Me passei a andar, não sei se da vida E hoje eu sei que está no gerada, mas queira Me passei a andar, não sei se da vida Me passei a andar, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Já não há céu de amos, não há rosas de amor Não há penas de memoria Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida Eu sei que está no gerada, não sei se da vida A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência A nossa imunidade de uma consciência A nossa imunidade de um ciclo inventado em nossa consciência